Olá, Niltinho, pessoal da Estação Cultura. Estamos chegando ao quarto dia de exibições aqui no Festival de Cinema de Gramado. A abertura, o primeiro longo em competição, foi com a despedida do Marcelo Galvão, diretor que conquistou o Gramado aqui com o filme Colegas, e que esse ano trouxe um filme muito bonito, bastante melancólico, estrelado pelo Nelson Xavier. Ele faz um senhor de 90 anos que vai em busca da vida, atrás de uma ex-amante sua, interpretada pela Juliana Paz. Um filme que, desde já, já é candidato aos prêmios de atuação aqui em Gramado. Depois disso, no sábado, nós tivemos o nosso pacote bélico, com dois filmes envolvendo temas sobre a guerra. O primeiro foi Os Senhores da Guerra, do Tabajara Ruas, um filme que tem um tema extremamente importante para o nosso Estado, por tratar da guerra civil em 1923, 1924, mas que, apesar de toda a produção, superprodução envolvendo, e por ter grandes atuações também do André Arteste e do Rafael Cardoso, ele acaba sendo muito difuso em relação à trama, por trazer demasiadas tramas paralelas. Depois disso, a gente teve também o filme A Estrada 47, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, a tarefa da Força Expedicionária Brasileira lá, com também boas atuações, Daniel Oliveira, Júlio Andrade, mas um filme mais centrado nos personagens e, por isso, bem mais humanizado e com um conteúdo dramático maior. Além disso, a gente teve ontem também o nosso filme Infanto Juvenil da Seleção, que é O Segredo dos Diamantes, com um trio de jovens atores muito simpático e que cativou o público aqui no Festival de Cinema de Gramado. Um filme, curiosamente, que tratava de uma história entre pai e filho, justamente no Dia dos Pais. E também, entre os curtas, eu gostaria de dizer que essa seleção de curtas até agora está sendo muito boa. A gente já teve três curtas-metragens, sendo que o último deles foi A História Natural, ontem, do Júlio Cavani, um curta pernambucano, um curta com referências no Moebius, um curta com uma estética toda diferenciada e que, no seu conteúdo, trata de temas muito importantes relacionados à natureza. É isso por enquanto, Niltinho. Eu volto amanhã com mais novidades aqui do Festival de Cinema de Gramado.